Fala galera, bom cheguei agora aqui tarde em casa. Hoje tomei duas vacinas, uma em cada braço, porque a gente teve uma baixa gigante no nosso time. Dois com HN1N1, um tá no hospital. Graças a Deus eu tô bem, então só tomei as duas vacinas, uma antitetânica e a outra hepatite A. A patroa tá fazendo um trabalho lindo, né, eu não tinha essa dimensão porque eu tava aí lá no Rio Grande do Sul resgatando as pessoas. Quando eu cheguei aqui que eu entendi o trabalho que ela tá fazendo de ajudar as pessoas que estão querendo enviar montimentos pro sul. E aí carreguei caixa o dia inteiro ajudando elas, ela é amiga dela, a Charny. Echamos dois caminhões. Animal, parabéns. Animal, parabéns. Re